Não estão sós, essa vai pra todas as mulheres marianas Índias brancas, negras pradas, indianas Essa vai pra você que sentiu no peito Quanto é essencial ter o mínimo respeito Essa dor circular em algum momento é de lhe curar Digação para o fim de uma era irracional, patriarcal Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós Então eu canto pra que em todo canto O encanto de ser livre de falar Possa chegar, não mais calar Então eu canto pra que em todo canto O encanto de ser livre de falar Possa chegar, não mais calar O encanto de ser livre de falar O encanto de ser livre de falar Possa chegar, não mais calar Então eu canto pra que em todo canto O encanto de ser livre de falar Possa chegar, não mais calar Então eu canto pra que em todo canto Não podia ser lindo Desmalar Possa chegar Não mais parar